Tá gravando? Ah tá. Tá gravando? Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Classic Sonic e estamos mais em um vídeo de fangames de Sonic. E hoje eu estou com um fangame. Eu que fiz galera, eu fiz um fangame. E esse aqui não é de Sonic 3 e Knuckles, é só Sonic 3. Não é e Knuckles. É só Sonic 3 e Knuckles. É só Sonic 3, não é Sonic e Knuckles. Não é. Tá bom, vamos lá. Vamos com o Sonic e com o T. Vamos com os dois, vai. Estão vendo? Estão vendo a risadinha? Estão vendo aí, ó? Estão vendo a boquinha dele? Foi eu que fiz, mano. Não é sério, foi eu que fiz. Eu usei um aplicativo de Sonic Sprite, né? Se quiser eu posso fazer, só que não vai mudar nada. Só os Sprites dele. E do Tails ou do Knuckles, se tivesse... Olha que louco. Que louco, cara. Se dá uns parabéns pra mim. Vou até pausar aqui pra vocês viram assim, ó. Estão vendo? Olha isso. Acredita em mim, foi eu que fiz. Olha isso. Tá vendo a risadinha, mano? Foi eu que fiz, cara. Ah, sério. Da versão beta ainda, a versão completa vai ser lançar em mês que vem e vai ser Knuckles, né? Porque eu tô tentando achar um BIM aqui pra fazer. Ou tomara que seja famoso essa hack, mano. Porque foi eu que fiz. Né? Foi eu que fiz, mano. Tomara que ela seja famosa de... Qual é o... mas... Não é, mas qual é o nome dessa hack? Bom? Desse fangame. Bom, é... Smile in Sonic 3. Beta. Tá escrito beta. Tá bom, vai. Tô vendo a música. Tá, vai lá. Ó, vou esperar aqui. É que ele fica triste, ó. Olha aí. Olha isso, cara. Fica difícil. Mano, é muito engraçado. Só que... Olha. Uhul! Hahaha. Eu não fiz a comemoração. Eu só fiz esses sprites. Os sprites dele virando assim, né? Então, fiz esses. Continuar fazendo. Tá na versão beta. Vou fazer. E vou gravar. Porque, pra esse que eu vou trocar... É isso. Hum. Oi, pai. Sim. Ai, mano. Como assim eu fiz spin dash, ó? Oh. Meu amor. Tá bom. Podemos ficar de boa aqui, ó. Minha nova capinha. Minha nova capinha. É... Uhul, mano. Sério, foi eu que fiz. Eu não fiz esse sprites dele especial, né? Porque eu sou retardado aqui, né? É claro que ele não mostra... Sua própria cara. É por isso que eu não fiz aqui. Ô, jogo. Para de travar. Aí que eu não vou conseguir. Gente, eu sei fazer isso daqui. É... É, eu sei. Acredita em mim. Meu Deus. Não pensa nisso agora. Não pensa mais nisso. Ah, eu sei. Uhul. Ah. Shit. E apresenta... Meu fangame. Né? Meu fangame que eu fiz. Meu fangame... Eu que fiz! Ai! Uh! 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 Ah, pelo menos o que eu perderia, né? Olha isso! Olha isso aqui! Olha o que eu fiz! Olha isso! Eu demorei tanto pra fazer com um sorrisinho! Mano, já demora, demora uma hora. Vou fazer com Tails e Knuckles. A música era diferente em Sonic 3, né? Só vou passar do boss lá e vou encerrar o vidro. Parece que tá curto, tem que ser curto, né? Só mostrar um fangame e pronto. Acabou, né? Obrigado! Mito! Mito só que não. Eu não sou um mito. Enquanto aqui é rápido. Vamos para uma festa aqui, né? É um Matt! Diga! Olha, ele vai morrer antes do Natal. Marrinha! Ai! Que susto da peste, mano. Não é fácil te ver, ó. Vai vir pra cá. Eu sei. Tá, vai. Eu ainda não tô aprendendo como faz o Deus ajudar. Eu sei que... Eu sei pelo celular, né? Celular eu faço. Tá bom, vai. Então, esse foi o vídeo. Deixa eu morrer afogado aqui pra vocês mostrarem a música. Ai, morri. Nós morremos juntos. Esse foi o fim. Adeus, se inscreve no canal. E tchau. Tchau.